Olá amigos e amigas de Alagoinhas Região. Aqui quem está falando é Márcio da Linha Verde. Estamos diretamente da estrada que foi inaugurada no trecho Araçá de Tanagra, fruto da luta do nosso movimento popular acesso à linha verde, que juntos conquistamos a partir de um abaixo-assinado com 30.690 assinaturas para ligar Alagoinhas e Região às praias. E quero nesse momento convidar você para juntos fazermos um passeio por essa estrada com imagens aéreas produzidas pela empresa Videolife. Vamos lá? Nos acompanhe! A Luta Cidadão Está em teu querer a construção da história Fazer do movimento minha vez uma vitória Nosso anseio sente a direção Juntos na vontade de vencer Todo mundo junto nesse sonho Transforma a união em poder Tudo nasceu em Alagoinhas A comunidade quis participar Veja o sinal da esperança Nossa estrada vai chegar Márcio levantou essa bandeira E fez o povo se mobilizar Mais de 30 mil assinaturas No maior movimento popular Cidades de Araçá e Itanagra Fazem parte desta ligação Na busca do progresso e do lazer Um direito de nossa região Unicertão e mar Sol, brisa, paixão, luar e luz da aurora O movimento linha verde Que é o direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios O sertão quis te encontrar De um jeito nordestino sonhador Então alguém ousou lutar Cidadão Está em teu querer a construção da história Fazer do movimento linha vez uma vitória Tudo nasceu em Alagoinhas A comunidade quis participar Verde é o sinal da esperança Nossa estrada vai chegar Márcio levantou essa bandeira E fez o povo se mobilizar Mais de 30 mil assinaturas No maior movimento popular Cidades de Araçá e Itanagra Fazem parte desta ligação Na busca do progresso e do lazer Um direito da nossa região A todas as cidades envolvidas E também ao povo lutador Linha verde é a conquista que ilumina A alma nordestina em seu valor Unicertão e mar Sol brisa, paixão, luar e luz da aurora O movimento linha verde Que é o direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios O sertão quis te encontrar De um jeito nordestino sonhador Então alguém ousou lutar Cidadão Está em teu querer a construção da história Fazer do movimento linha vez uma vitória Nosso anseio sente a direção Juntos na vontade de vencer Todo mundo junto nesse sonho Transforma a união em poder Tudo nasceu em Alagoinhas A comunidade quis participar Veja o sinal da esperança Nossa estrada vai chegar Márcio levantou essa bandeira E fez o povo se mobilizar Mais de trinta mil assinaturas No maior movimento popular Cidades de Araçaz e Itanagra Fazem parte desta ligação Na busca do progresso e do lazer Um direito de nossa região Unicertão e mar Sol, brisa, paixão, luar e luz da aurora O movimento linha verde Que é o direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios O sertão quis te encontrar De um jeito nordestino sonhador Então alguém ousou lutar Cidadão Está em teu querer a construção da história Fazer do movimento linha vez uma vitória Tudo nasceu em Alagoinhas A comunidade quis participar Verde é o sinal da esperança Nossa estrada vai chegar Márcio levantou essa bandeira E fez o povo se mobilizar Mais de trinta mil assinaturas No maior movimento popular Cidades de Araçaz e Itanagra Fazem parte desta ligação Na busca do progresso e do lazer E o direito da nossa região A todas as cidades envolvidas E também ao povo lutador Linha verde é a conquista que ilumina Alma nordestina em seu valor Unicertão e mar Sol, brisa, paixão, luar e luz da aurora O movimento linha verde Que é o direito de ir e vir a qualquer hora Imenso o oceano e seus mistérios O sertão quis te encontrar De um jeito nordestino sonhador Então alguém ousou lutar Cidadão Está em teu querer a construção da história Fazer do movimento linha vez uma vitória Nosso anseio sente a direção Juntos na vontade de vencer Todo mundo junto nesse sonho Transforma a união em poder Tudo nasceu em Alagoinhas Mais de trinta mil assinaturas No maior movimento popular Cidades de Araçaz e Itanagra Fazem parte desta ligação Na busca do progresso e do lazer O direito da nossa região A todas as cidades envolvidas E também ao povo lutador Linha verde é a conquista que ilumina Alma nordestina em seu valor Alagoinhas, as praias Um sonho a caminho da realidade Só está faltando apenas 18 quilômetros Fruto da garra e determinação de Márcio da Linha Verde Um exemplo de luta, persistência e determinação Márcio da Linha Verde Um homem que conseguiu ligar Alagoinhas As praias com mais de trinta mil assinaturas Esta conquista é de todos nós Márcio da Linha Verde